No primeiro tempo, o time da casa saiu na frente com o gol de Marcelo Giba. 1 a 0, Venâncio Aires. Depois, Gugu Flores empatou. Novamente, Gugu Flores marcou e virou o jogo. E para fechar a partida, Neném Ribeiro marcou o terceiro do galo. Final, dois vizinhos, três, Venâncio Aires, um. Agora, o time do técnico Fabinho Gomes está a um empate de garantir a classificação. O jogo de volta em dois vizinhos será no dia 26 de outubro.